Senhor, se lembra do dia que a gente tava conversando que eu queria ser fitness? Não sei se o senhor vem acompanhando por aí, é que aqui na terra tem essas exigências. Mas, acho que há uns problemas aí de planejamento. O senhor fez as coisas mais gostosas, as que engordam. Por que o senhor não fez essas coisas mais gostosas, as mais saudáveis? Por que o alface não vem com gosto de Nutella? Por que a vagem não vem com gosto de lasanha? Comigo, por que pra mim o alface sempre foi feito de comida, senhor? Por que aquilo ali não é comida de ninguém, mas é lindo, brota ali, nasce, é lindo. Mas, o estrogonofe tem um valor mais polutivo, né? O homem teve que pensar mais do que fazer um estrogonofe, do que colher um alface. Assim, o corpo físico é perfeito? É perfeito. Mas, tem pessoa que tenta desengordar, que só é graça, viu? Nem eu, né? Engordo respirando. Passei em frente ao fast food, suspirei, engordei. Aquilo entra em mim por osmose, aquela caloria toda, sabe? Vem de fora para mim, tu me infla, tu me infla. Tu me infla, senhor, de amor e a comida de peso. E assim vamos vivendo. E a roupa não vai cabendo. Sua que jornais que comem que nem um leão, comem como pessoas perfeitas e não engordam nada. Eu tenho um primo que é um varapau, um paulito. Ele come, ele tem aquele corpo perfeito, não malha, não faz nada, não tem vida fitness, não faz dieta. A genética, eu achei linda essa coisa que tu criaste, a genética. Tudo é certo, ame o próximo. Não ame alface, não ame verdura, não ame legumes. Não foi claro em nossas instruções. Jesus multiplicou o quê? Foi o pão, não foi a chia, não foi a quinoa, foi o pão, carboidrato. Uma dica aí.